Um tapa na bola, invertendo pra Egídio, Egídio vai cruzar, a grande era cruzou, Casteira de letra, a bola, sambou, papai, vai bater, gol! Gol! Jovem Pan! Gol! Ando Palmeiras! Que felicidade! É de parra, é cabra, meu Deus! Pra estremecer a arena do Palmeiras, pela jogada do Palmeiras, a bola metida no setor esquerdo, o partido, ele cruzou o capa na Casteira, o Dudu meteu de letra, o Fábio pegou e na sobra, o parra só teve o trabalho de empurrar profundamente, para estremecer, estava dizendo, o Palmeiras estava merecendo, o Palmeiras estava merecendo, o Palmeiras entra na briga pelo título, o Palmeiras quer o título do Brasileirão, para isso, só depende dele, só depende disso, com as forças, porra, 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 marca o gol de empate na arena do Verdão, e aí o Fábio vai fazer o quê? Vai buscar! Vai buscar! Para! Vai buscar!